Olá pessoal, estamos de volta com a aula 4 sobre limites, lembrando mais uma vez que isso não é um curso de uma universidade, são algumas videoaulas para que vocês consigam fazer algumas questões de limites, derivadas e integrais que caem nos concursos das escolas militares principalmente. Então vamos lá, eu quero calcular o limite de 4x ao quadrado menos 9 sobre 2x menos 3 quando x tende para 3 meios. Ora, substituindo esse valor na função o valor 3 meios, nós vamos ter exatamente isso aqui, 4 que multiplica 3 meios ao quadrado menos 9 sobre 2 vezes 3 meios menos 3. Perfeito? Muito bem. Ora, isso vai nos fornecer 4 que multiplica 3 meios ao quadrado. Para elevar essa fração ao quadrado, eu sou obrigado a elevar o numerador e o denominador. Então vai dar 9 quartos menos 9 e no denominador 2 vezes 3 meios menos 3. Então nós vamos constatar o seguinte, simplifiquei esse 4 com esse 4, 9 menos 9, 0. Simplifiquei esse 2 com esse 2, 3 menos 3, 0. Então eu caí numa o quê? Indeterminação. Nos vídeos anteriores eu venho falando para vocês o quê? Olha, o grande problema do cálculo nas universidades não é propriamente o cálculo e sim todos os conhecimentos de fundamentos de matemática que a gente precisa ter, tá? Então é importante lembrar sempre isso, né? Que tem tópicos que ficaram para trás que a gente precisa lembrar. Por exemplo, como acabar com a indeterminação aqui? Mais tarde a gente vai ter um jeito mais simples. Mas por enquanto, como acabar com essa indeterminação? Nós vamos acabar com essa indeterminação lembrando o seguinte, lembrando que 4x ao quadrado é o quadrado da expressão 2x e 9 é o quadrado de quem? É o quadrado de 3. Ora, então isso aqui é um produto notável, é a diferença entre 2 o quê? Entre 2 quadrados. A diferença entre 2 quadrados nós fatoramos como sendo produto da soma pela diferença. diferença. Então nós vamos ter 2x mais 3, ó, o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo, tá? Sobre 2x menos 3. Nós simplificamos o 2x menos 3 com 2x menos 3 e acabamos com a indeterminação. Então, basta a gente calcular o limite quando x tende para 3 meios dessa função, 2x mais 3, tá? O que que nós fizemos mecanicamente? Mecanicamente foi simplificar, tá? Mas por trás disso, o que que acontece? A gente substitui essa função por uma outra que tem o mesmo comportamento dessa, exceto para o valor o quê? Para o valor 3 meios, tá? E aí a gente pode calcular aqui o limite tranquilamente, ó. Então, 2 vezes 3 meios mais 3. Simplifico esse 2 com esse 2 e aí a minha soma vai ser 6. Logo, esse limite é igual a quem? Limite igual a 6. Então o limite dessa função, né? Quando x tende para 3 meios, ele é igual a quem? Ele é igual a 6. O problema é o que eu expliquei para vocês. É que cada hora a gente vai ter uma situação diferente, tá? Por exemplo, aqui no 2, quando eu substituir o x por 3, eu vou obter 3 ao quadrado menos 4 vezes 3, mais 3. Substituir o x por 3 Embaixo, 3 ao quadrado Menos 3, menos 6 Ora, em cima isso vai dar 9 Menos 12 Mais 3 Embaixo, 9 menos 3, menos 6 Então isso vai dar 0 sobre 0 Novamente, nós estamos com uma indeterminação Então a gente vai ter que acabar com essa indeterminação Como a gente vai acabar com essa determinação? Aí é que entram as dificuldades Lá do ensino fundamental e médio Nós vamos ter que Transformar esse x2 menos 4x mais 3 Repara Esse x2 menos 4x mais 3 Esse termo aqui Indica a soma A soma é menos 4 E esse termo indica o produto Então, se o produto é positivo Significa que as duas parcelas vão ter os mesmos sinais Ou elas serão mais e mais Ou elas serão menos e menos Se elas fossem mais e mais Aqui teria que ser mais Mas como é menos Então eu sei que aqui é menos E aqui é menos Então x e x Dois números Cuja soma dê em 4 E cujo produto seja 3 Esses números só podem ser o 1 E quem? E o 3 Então está lá x menos 1 Sobre x menos 3 x2 menos x menos 6 A mesma coisa Repara A soma é menos 1 E o produto é menos 6 Se o produto É negativo É porque os sinais são contrários Um sinal é mais E o outro é menos Repara que o número Que vai ter maior módulo Ele vai ficar aqui No sinal de menos Porque a soma está negativa Tá? Então Dois números Que tenham soma menos 1 E produto menos 6 Esses números Têm que ser o quê? 2 E menos 3 Somando mais 2 Com menos 3 Dá menos 1 Multiplicando mais 2 Por menos 3 Dá menos 6 Tá? Então você pode cancelar Esse x menos 3 Com esse x menos 3 E com isso A gente acaba Com a indeterminação Tá? Então isso vai ser o limite Quando x Tende para 3 Dessa expressão x menos 1 Sobre x mais 2 Substituindo x por 3 O que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 3 menos 1 Sobre 3 mais 2 Então eu vou ter 2 Quintos Esse é o meu limite Tá certo? Então tá aí Um monte de coisas aí Do ensino fundamental O ensino fundamental Que a gente precisa lembrar Aqui ó A mesma coisa Limite de 8 Mais x ao cubo Sobre 4 Menos x2 Quando x Tende para menos 2 Quando eu Substituir O valor Menos 2 Eu vou Obter o quê? Novamente Uma Indeterminação Olha lá Vai dar 8 Potência Dispoente Ímpar Tem o mesmo Sinal da base A base é negativa A potência Vai ser negativa Então vai dar 8 menos 8 Embaixo 4 menos 4 Logo a gente vai ter 0 Sobre quem? Sobre 0 Que é uma indeterminação Agora Veja O produto notário Vai ser outro A fatoração Vai ser outra 8 É o mesmo Que 2 ao cubo Tá certo? Então Você tem Aqui Uma fatoração Que aparece Raramente É a soma De 2 cubos É o A3 mais B3 Tá certo? É o cubo do primeiro Mais o cubo do segundo Isso Fatorando Fica assim O primeiro 2 Mais o segundo X Que multiplica O quadrado Do primeiro 4 Cuidado agora Menos O produto deles 2X Mais o quadrado Do segundo Mais X ao quadrado E aqui Eu tenho O velho produto notável A diferença Entre dois quadrados Como é que eu fatoro isso? A soma 2 mais X Que multiplica A diferença 2 menos X Simplifico 2 mais X Com 2 mais X Acabou A indeterminação Então eu passo A ter o seguinte Limite Quando X Tende Para Menos 2 De 4 Menos 2X Mais X2 Sobre 2 Menos X Quando X Tende Para Menos 2 Agora Eu não tenho problema É só substituir Isso vai dar 4 Menos 2 Vezes Menos 2 Mais Menos 2 ao quadrado Positivo 4 Sobre 2 Menos Menos 2 Então ficou 4 Mais 4 Mais 4 Sobre 4 Então veja gente A parte dos limites Não é complicado Por enquanto O que a gente Precisa relembrar É muita coisa Que ficou esquecida Lá atrás Potenciação Radiciação Fatoração Produtos montáveis Isso tudo tem que saber bem Tá bom? Valeu gente Um abração Até a próxima Tchau